Música E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura que nossas fotos rasga E uma curva eu vou ter que tomar Mas foi a hora da raiva A hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te olhava Mas tirei por mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva A hora da raiva A loucura se vê Música A loucura que nossas fotos rasga E uma curva eu vou ter que tomar Mas foi a hora da raiva Mas foi a hora da raiva A hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te olhava Mas tirei por mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Mas foi a hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te olhava Mas tirei por mim que eu te amava Mas foi a hora da raiva Mas foi a hora da raiva Mas era da raiva Mas é que até te olhava Mas foi a hora da raiva O que é isso?